Opa galera, aqui é a Nana Frey, estamos indo chupar jabuticaba, vocês vão ver muitas bilotinhas pretinhas gostosas Vou mostrar pra vocês, hoje é um dia diferente, hoje é domingo, tanto aqui eu não vou postar outros vídeos Mas pelo menos vou mostrar pra vocês o momento de descontração, ai socorro, tá virando pra lá e pra cá Tô indo pra lá, então depois a gente se fala, beijão Muito bom viu, tô gostando, não tem tantas assim mais, tem um monte de pé aqui, muito pé, mesmo Galera, tá um calor intenso, já peguei aqui ó, esse tanto já é a segunda vasilha que eu tô pegando A gente vai levar pra casa pra chupar mais, mas tá quente, eu tô suando aqui a doidada Sabe o que eu tô pensando? Vou pegar aqui, ó, sei lá Mas esse aqui tá estragado, tá vendo? Eu pego esse aqui, eu vou tentar atacar em alguém Quem que eu taco? Vamos ver se eu sou boa, admiro Alá, meu pai Homem Alá, meu pai 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 depois já vai e aí tio que está achando as jabuticabas é a fruta mais gostosa que existe está deliciosa olha aqui ó delícia gente que tá bom demais eu amo jabuticaba nossa demais qual vocês gostam gosto muito de jabuticaba e caju tem caju ali nossa bom demais curto demais eu sei tenso que está quente é bom quando a gente coloca na geladeira mas vocês gostam jabuticaba eu vou colocar a surda com a cara da boca deixa aqui eu vou embora galera a gente chegou em casa já estava assim tudo perfeito né até que a gente estava na rodovia de repente um cara bateu atrás da gente todo mundo ficou assim como assim eu fui a única que pensei poxa bateu o carro leito atrás um gol vermelho bateu na gente até tentou filmar mas o cara fugiu o cara fugiu e amassou um tantão o carro do meu pai prejuizão nossa morro de raiva de gente assim que é desonesto que foge tenso e gente pena que a gente não conseguiu pensar na hora na placa eu fiquei assim meu pai foi estacionar né para o cara parar aí de repente eu olhei assim pai o cara está fugindo ele está fugindo corre atrás dele aí meu pai acelerou para tentar cansar mas o carro nosso não é muito rápido e o cara fugiu ó ou ele estava bêbado eu não sei a gente estava andando devagar né vai saber bom foi essa minha história a jabuticaba foi massa pra caramba mas teve esse inconveniente nossa semana está tendo um monte de coisa né é bombeiro é tiroteio perto da minha igreja eu estou assustada sério mesmo essa semana está sendo uma semana tensa bom galera espero que vocês tenham gostado da jabuticaba né nos vemos no próximo vlog um grande abraço e fui o o o o o